Foi lançado no servidor chinês o Despertar da Armadura do Orfeu, o personagem que vai dar grandes problemas para os personagens de cura, principalmente Hypnos e o nosso amigão Xun MM. Bem-vindos, cabelos da Amazonas, é mais um vídeo canal do NenxSanxia Awakening. Estou com os dois aqui abertos, o meu Orfeu no global, que inclusive já tem gameplay dele aqui no canal, se você não viu, vou deixar indicado algum vídeo de gameplay do Orfeu para você ver no final do vídeo, beleza? Caso você queira ver e não tenha visto. E aqui temos o Orfeu no chinês, eu não consegui traduzir essa bosta aqui, mas vamos ver aqui as alterações dele. O que acontece? A gente pegar aqui no level 5 do chinês para o global, você vê que ele aumentou do level 5, 180 para 220% por hit, quando ele está trocando a sua lira. Ainda mantém aqui 100% de chance para colocar os selos, mantém aqui o roubo de vida, 15%, como vocês podem ver também, a resistência de status também, mantém os 50%. E ele tem essa acção aqui de 25% que eu não entendi por que seria esses 25%, se você souber, deixe aí nos comentários que eu fixo aí, no comentário fixado. Ele também coloca uma aula nos adversários que impede a cura dele, e pelo que me falaram, impede 600% de multiplicador de dano. Isso seria mais ou menos a cura que o Hip nos aplica aí, às vezes, em uma rodada, ou talvez dependendo de quando que ele vai começar a curar, até na segunda rodada. O Occeus, ele vai ter uma cura cancelada, a primeira cura do Occeus é cancelada, né, porque é 400% a cura do Occeus. Deixa eu botar aqui até o Occeus aqui na tela, para vocês darem uma olhada. E aí ele vai dar, a primeira cura do Occeus é cancelada, e a segunda cura vai ser, tipo, metade, né. Então aqui, restaura 400%. Aqui é o ataque cósmico do Occeus. Então, isso aí vai depender aí também do Occeus, vai ter mais ataque cósmico do seu adversário ou não, né. Senão vai ficar, por exemplo, se o Occeus tem um ataque cósmico superior ao do Occeus, então vai ter mais de 400% da cura do Occeus, né. Então, isso aí é bem interessante. Quanto ao Shun-MM, ele já é counter do Shun-MM, né. Já que toda vez que o Occeus causa dano para sua lera, é depois da ação do adversário, onde a cura do Shun já foi finalizada. Ou seja, isso é muito bom. Então vamos aqui no treinamento do Occeus. Para eu mostrar para vocês como é que funciona aqui. Vocês vão reparar na cura da Marin também, tá. Então ele já começa com sua skill ativada, causou dano, tá. Eu vou bater aqui também no Kiki. Vou ativar aqui. E reparem que quando a Marin curar, não vai curar o Kiki. E tá vendo essa aura aqui branca? É porque é essa aura aí que impede a cura, ó. Vai curar a Marin, curou zero, tá vendo. Então, show de bola. Ele tá impedindo que o adversário se cura. Tá vendo que a Marin, ela já não tá com o efeito de... Esse efeito branco aqui que o Kiki tá. Porque ela já ultrapassou a cura que o Occeus bloqueia no início da luta. Então, é... Se neutraliza, tipo, a primeira cura do adversário muitas vezes, tá certo. E fora que ele já começa a causar dano antes do... Assim, né, que ele começar a jogar, né. Show de bola. Aí já cancelou aqui porque ele já ultrapassou a cura que ele bloqueia inicial. Cara, muito bacana, né. Um anti-meta de cura finalmente aí no meta. O nosso adversário aqui tá com um time só de SS, né. Já que SS ganha jogos também. Esse aqui é o time que eu consigo jogar no PvP, nos duelos sagrados. Então, vocês vão reparar que o Whipnus vai ficar curando zero por um bom tempo aqui nessa luta. Olha lá, já todo mundo começa com a aurinha lá do Ophel, tá. O Ophel já vai começar a bater na Athena aqui. Ó, já bateu na Athena, mas o dano aqui tá um pouquinho fraco demais. Tá um pouquinho fraco demais, mas a vida segue. Vamos esperar aqui a vez do Whipnus. O Whipnus vai curar zero em todo mundo. Viu? Curou zero em todo mundo. Então, ele vai atacar aqui da pó no Shiryu Aji que o Whipnus vai começar a curar. Quer dizer, impedindo a cura, né. Olha lá, tá vendo? Ó, curando zero em todo mundo. Vai no melee, já tá causando dano em melhor, né. Com que o melee é mais papel. Então, ela curou zero de novo. E vai ficar curando assim até cancelar, né. O... Ou ter passar aí o limite do Ophel. Não parece que... Ó, o Ophel. Não parece que tem limite de rodada. O debunk fica aplicado lá. Até você cancelar o limite do Ophel, tá. Então, o Whipnus, como ele já foi cancelado, ó. Agora, já acabou e a galera começa a curar normalmente. Nessa luta aqui, eu perdi. Era só mesmo pra mostrar que o Ophel vai cancelar numa cura, mas é temporário. É mais no início da luta mesmo, tá. Aproveita esse momento que a gente vai entrar na próxima luta. Deixa aquele like, aquela inscrição. Então, se possível, compartilhar. Vamos enfrentar um carinha aqui, leve 70. Então, vamos ver se ele vai usar um mod de seus e tal. Mas, mesmo se o oponente não usar algum curandeiro, que é bem difícil, né. Não enfrentarmos alguém que utiliza curandeiro. O Ophel já começa causando dano, né. E isso é bem interessante. Como vocês já sabem também, aqui o dano é nefado. O duelo sagrado parece que o dano é ainda menor do que o duelo sagrado do global. Mas, pra quem nunca viu o potencial de dano do Ophel. Dá uma conferida no vídeo que eu deixei nos cards do Ophel, porque é show de bola. Daí, ele deu os mintado na gameplay dele. O Hypnose é um counter do Ophel. Porque se ele colocou o selo no Ophel, o Ophel não causa dano, né. Isso aí já é um complicador. Mas, como eu tenho o Artemis no meu time, é só eu lembrar de esconder o Ophel na rodada 1, né. Então, o Hypnose só vai neutralizar mesmo o Ophel no meio da rodada 3, caso isso ocorra. E mesmo que o Ophel comece, como eu falo, o Hypnose jogue primeiro, ele já começa a dar um desdaninho, né. Será que o cara vai jogar no alto? Eu não acharia ruim, já que aqui é um vídeo de demonstração, né. Mas, se ele quiser jogar no alto também, seria ótimo. Colocamos aqui o vídeo de carta. Colocamos aqui o Ophel, que vai ser o principal. Colocamos aqui no Chiryu. Lembrando que o Arashiki, ele é... Não é que ele é cauter do Ophel, mas ele fica purificando o selo do Ophel. Se faz o inimigo impedir que cura, né, mas pra impedir que ele dá essa curada... É ruim, porque você tem que usar o ataque base, né, então não rola. Mas ele tem esse efeito adicional aqui de impedir a cura inicial do adversário. Isso é bem bacana. O oponente aqui, ó, ele não tá querendo jogar. Mas, enfim... Vamos esperar, então, uns 10 segundos aqui e vamos enfrentar alguém no alto. Não sei se eu tenho chance de vencer aqui também, né, porque... Esse afetão é chique, né, cara. E o meu dano aqui é o Ophel e... Aquele dano meia boa, ó, já tomou dano, vai tomar dois Ricks. Vai tomar mais dois Ricks, ó. Aí, todo mundo por ano zero. Então, esse aqui vai vingar mais na rodada 1. Aí, tá causando... Aqui, tá causando dano legal. Deve também, tá causando dano legal. Não sei se é por causa do Tavichão do Sapuri também, né, lembrando... O Sapuri rebenta, ó, o cara tá no automático aqui. Mas a vida segue. Tá vendo a aulinha branca aqui, ó, fica a aulinha branca aí eternamente. Ah, enquanto o Tavichão tá vendo, Tavichão, como ele é bem cantizão, então não vai rolar, ó. Será que ele vai aparecer já na rodada 1, ó? Olha isso aí! Na rodada 1 o Ophel já eliminou o Arashic. Show de bola. Essa luta é vergonhosa, né, que essa luta tá meio vergonhosa. Aqui eu queria finalizar, né, ó. Vamos tentar finalizar aqui essa outra. Aí, por enquanto, ele tá curando zero ainda, né, né. Nossa, passou o limite. Aí, tu morre que a gente vai ter que culpar o Ophel, né, velho. Se for isso mesmo, aqui, os 600%, a gente vai ter que culpar a parte dele dele também, né. Isso não é uma coisa bacana, né, de um personagem mais caro, né. Ó, já vou dar três. Ih, o Zupino já deve perecer aqui. Foi. Ah, a Saori também foi. E é isso, essa foi a luta de hoje, né, super bacana, né, que o cara vai fazer a gente brincar aí. É múltiplas rodadas, né. Ó, o Tavichão vai acumulando no... No mil, aqui, ó. Ó, o selo ficou aqui no mil, beleza. Interessante. Aí, esses selos aqui, pra quem não sabe, é pra escuterem o do Ophel, tá. Ele soma o tanto de selo que tem em campo e aumenta o seu dano. Então, vamos lá. Usar ele. Só que aí, seria interessante se os dois estivessem vivos pra ter mais dano, né. Então, esse aí foi o pontinho do CR do Ophel. E aí, você ficou hypado do Ophel. Eu falo com vocês que o Ophel, ele vai demorar a chegar ainda. Ó, estamos aqui na Pandora. Esse aqui é quem? Nós temos o Yoga Dourado, o GM e depois o Ophel. Então, cara. Ele vai chegar aí, deixa eu ver. Jun, julho, agosto. Cara, vai chegar lá pra setembro. Então, muito tempo ainda. E vai ser o lançamento do Ophel. Então, se você já quiser opar o seu Ophel, porque vai demorar demais. Dá pra jogar. Não é aquele, um dos melhores personagens. Mas eu falo mais sobre ele no vídeo que eu deixo nos cards, beleza? Também, para mais vídeos, vocês estão ligados. Tem alguns vídeos de cada um dos cards. Tem esses aí na tela. E deixem nos comentários o que vocês acharam do Despertar da Armadura do Ophel. Eu achei legal, gostei. E estou hypado aí com a vinda dele pro Global. Pra ver se a gente diminui o meta de cura. Ou dá mais counter em quem usa bastante cura, beleza? Vou ficando por aqui. Bom formato pra todos. E até o próximo vídeo. Valeu e fui. E eu tinha dito naquele vídeo de como seria o Despertar da Armadura. Que o Ophel viria esse ano. E ainda ele ficaria como anti-curo. Aí, ó. Vamos fazer a armadura que eu acertei mais ou menos como é que seria, né? Também tem esses vídeos nos cards caso vocês queiram.